Sobre a interpretação e suas realidades, o segundo ponto que vamos apresentar agora é a modulação. A modulação. Há pequena nuance entre a modulação e a tonulação. Na música temos dois tipos de modos, modo maior e modo... Dizem que quando passamos de ton maior ao menor, há modulação. Vice-versa, essa modulação. Mas quando mudamos o tom, é a tonulação. Mas várias vezes a palavra modulação engloba as mudanças de moda e a mudança da tonalidade. Proponho uma faixa sobre a modulação. A música que vai começar do modo menor para o modo maior. Para que tenham ideia do que é a modulação. Primeiro, mais uma vez boa adição. Nesse efeito, vamos convidar o engenheiro Papi. O engenheiro Papi, um irmão que amamos muito. E ele não está sozinho. Vamos executar esta música com dois engenheiros. Também há o engenheiro Lucas, que vão descobrir neste local. Junto com eles, vamos vos apresentar a modulação ou mudança da tonalidade. Mais uma vez, desejo-vos boa audição. Obrigado. O engenheiro Papi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Amém.